Série de espionagem Alex Rider estreia no Amazon Prime Video em novembro Amazon Prime Video e Blumenhouse Television anunciam próximos vídeos Neil Gaiman comenta novamente sobre a série de TV de Sandman da Netflix E começa a pré-venda do Disney Plus no Brasil e o Nerd saiu de hoje E antes que eu conte para vocês quais são as notícias do dia Eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal Que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo E clique no sininho para receber as nossas notificações Com esse pequeno gesto, você que gosta do trabalho que eu faço aqui Vai ajudar com o crescimento aqui do Guia Definitivo de Tudo E a série de espionagem Alex Rider estreia no Amazon Prime Video em novembro Amazon Prime Video anunciou hoje que a série Alex Rider estreia exclusivamente no serviço No dia 13 de novembro na América Latina A nova série de espionagem é baseada em Point Blank Segundo o romance da franquia Alex Rider que se tornou um fenômeno global Vendendo mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo Na série acompanhamos Alex Rider, um adolescente de Londres Que sem saber foi treinado desde a infância para fazer parte de um perigoso mundo de espionagem Pressionado para ajudar a investigar a morte de seu tio E como ela se conecta ao assassinato de dois bilionários de alto nível Alex relutantemente assume uma nova identidade E se disfarça em um internato remoto chamado Point Blank Isolado bem acima da linha da neve nos Alpes Franceses Point Blank afirma colocar os filhos adolescentes problemáticos dos ultra-ricos de volta no caminho certo A medida que Alex se aprofunda em sua investigação Descobre que os estudantes são de fato objetos de um plano perturbador Que ele terá que arriscar sua vida para parar Então anote na sua agenda Alex Rider chega na Amazon Prime Video no dia 13 de novembro E a Amazon Prime Video e a Blumhouse Television Anunciaram os próximos filmes de Welcome to the Blumhouse para 2021 Os quatro títulos finais da antologia de oito filmes são The Manor, Black as Night, Madras e Bingo Após o lançamento global do Welcome to the Blumhouse A Amazon Prime Video anunciou hoje a lista das próximas quatro produções Dessa coleção de oito filmes produzidos pela Amazon Studios e a Blumhouse Television De Jason Blum Os títulos são The Manor, escrito e dirigido por Excel Caroline Black as Night, da diretora Mariette Ligol Madras, dirigido por Ryan Zaragoza E Bingo, da diretora Gigi Sou Guerreiro Os thrillers arrepiantes serão lançados em 2021 no Prime Video E em mais de 200 países e territórios Para mais detalhes dos quatro títulos finais da antologia de oito filmes Fique ligado na nossa página no Instagram Arroba Guia Definitivo de Tudo E Neil Gaiman comentou mais uma vez sobre a série de TV de Sandman Que está sendo produzida para a Netflix Falando com o Yahoo Entertainment Neil Gaiman expressa seu espanto Que uma série de Sandman finalmente esteja acontecendo Começamos a filmar há cerca de dez dias Diz ele Indicando que o primeiro episódio vai adaptar o primeiro número de histórias em quadrinhos Em que Morpheus é capturado e passa décadas trancado em uma gaiola de vidro Tenho visto jornais diários Mas nada produziu em mim a reação profunda e emocional Que assistir a um teste de câmera do nosso Morpheus Em sua prisão de vidro Eu vi e disse Oh este é o Sandman A série de TV de Sandman ainda não tem data de estreia pela Netflix E Assassin's Creed terá uma série live action pela Netflix O anúncio foi feito pela conta da Netflix Brasil Através do Twitter Mostrando um teaser trazendo a grande novidade Uma série live action de Assassin's Creed vem aí Ainda não há previsão de estreia da série de Assassin's Creed na Netflix E começa a pré-venda da Disney Plus no Brasil A pré-venda da assinatura anual do Disney Plus está disponível com oferta especial a partir de hoje Disney Plus, o serviço de streaming da Walt Disney Company chegará ao Brasil e América Latina no dia 17 de novembro A partir de hoje o público do Brasil e América Latina podem assinar o Disney Plus com um preço especial A oferta de pré-lançamento para assinatura anual na região tem 15,5% de desconto em média em relação ao valor regular E está disponível apenas em www.disneyplus.com até o dia 16 de novembro No valor de R$ 237,90 no Brasil O equivalente a R$ 19,82 por mês Os assinantes poderão aproveitar o conteúdo de alta qualidade sem interrupções comerciais Em até 4 dispositivos simultaneamente Downloads limitados em até 10 dispositivos Recomendações personalizadas e a capacidade de configurar 7 perfis diferentes Incluindo a opção para os pais criarem perfis para seus filhos e filhas Com uma interface totalmente fácil de usar Projetada especialmente para meninos e meninas acessarem conteúdo apropriado para suas idades O preço padrão do www.disneyplus.com a partir do lançamento de 17 de novembro Está confirmado com os seguintes valores Com uma avaliação gratuita dos 7 primeiros dias Você pagará R$ 27,90 aqui no Brasil por mês Ou o valor anual de R$ 279,90 Lembrando que esses últimos valores valerão a partir do dia 17 de novembro Se você quer aproveitar o desconto especial Você deve fazer a assinatura até o dia 16 de novembro Através do www.disneyplus.com E essas foram as notícias do Nerd Saio de hoje pessoal Se vocês gostaram, curtem o vídeo Compartilhe com seus amigos Assine o nosso canal Clique no sininho para receber as nossas notificações E não se esqueça de fazer um comentário bem legal nesse vídeo Para ajudar com a relevância dele dentro do Youtube E também não esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram Que é Eu conto com a ajuda de vocês E até mais